no vídeo de hoje eu vou explicar como instalar a multijogos do zack norris no code tem algumas pessoas com dificuldade para fazer a instalação eu vou demonstrar como instalar através do arquivo repositório que pode ser localizado e encontrado lá no site do vídeo bom antes da gente inicial vou pedir pra você se inscrever no canal deixar o seu like positivo relacionado ao conteúdo e ativar o sino de notificações para ficar por dentro dos vídeos do canal e deixo também o pix do canal caso você queira contribuir com qualquer volta para ajudar o canal agradeço bom pra gente poder iniciar vai precisar ter o code instalado eu vou ficar focado aqui no processo de instalação do code da multijogos na tv box mas o processo é o mesmo para celular para smart tv e até mesmo para o computador bom na tv box eu vou abrir aqui a loja de aplicativos minha que é a play store e vou escrever no campo code ele vai emitir vai vai apresentar pra mim aí o aplicativo do code basta você instalar o procedimento de instalação é o padrão aí de aplicativos para celular para smart tv feito isso você vai sair e vai abrir o navegador aí do dispositivo que você tiver usando e vai escrever lá na guia de pesquisa é de uns zé que morris ele vai te apresentar já logo de início na primeira página o site do github você vai abrir e aí você vai ter aqui os repositórios aqui do edel o plugin e o repositório como a gente vai estar lá via repositório porque no plugin geralmente tem a tendência de apresentar alguns erros então eu vou sugerir pelo repositório então a gente vai clicar em repositório .zequimorris e você vai aqui do lado direito em releases clica nele e aí você vai baixar o repositório .zequimorris zip feito o download você vai fechar o seu navegador eu não vou fazer o download que eu já tenho aqui já baixado e vai abrir aí o code a versão do code é o matrix 19.3 é a mesma que está na play store antes da gente iniciar eu sugiro que você abra a opção de configurações lá em cima no topo no desenho da engrenagem e vai em interface e muda o idioma para português para facilitar a manipulação feito isso vocês vão no campo edel e aí a gente vai clicar aqui no desenho no topo que é o desenho da clica do tipo de uma caixa e aí você vai colocar estava a partir de um arquivo zip ele vai perguntar relacionado às fontes desconhecidas então você coloca assim e habilita as fontes desconhecidas para que você possa estar fazendo a instalação de arquivos externos que não sejam ligados com o code vai armazenamento no meu caso é armazenamento faz pode estar em qualquer outro local aí no seu dispositivo salvo aqui e vou em download e aí você baixa você fica pra executar o do repositório que você fez o download lá no site ele já mostra aqui no topo no lado direito que está instalado ea gente vem agora aqui no campo está lá via repositório e aí vamos aqui no campo zack morris é de uns e temos aqui há alguns plugues para poder estar lá vai em provedores de jogos então é de jogos provedores de jogos e internet aqui é de begini lauch e clique instalar e clica instalar dá um ok ele está transferindo e instalando aqui como vocês estão vendo quando ele terminar vai mostrar aqui no topo aqui que instalou já está lá vamos aguardar a conclusão essa multijogos ela contém todos os emuladores aí conhecidos aí atualmente aí para poder estar jogando alguns emuladores podem ter algum tipo de compatibilidade ter algum tipo de creche na hora de você abrir é isso é porque eles têm atualizações frequentes principalmente jogos do nintendo e playstation 2 e nintendo 3ds se você não tiver um dispositivo de grande desempenho para poder estar jogando não adianta você baixar de jogos de playstation 2 nintendo 3ds porque o seu dispositivo vai depender de hardware para poder rodar esse tipo de de jogo bom feito aqui o processo de instalação ele vai perguntar aqui para poder executar o assistente você coloca aqui sim ele pede um idioma você coloca aqui sim aí a gente vai lá em português português novamente na verdade é que é lá no campo da região que é o brasil está perguntando qual é o país colocar na performance de geolocalização colocar não beleza ele fez a instalação tem um outro conteúdo aqui que a gente pode estar instalando que é o que é o retro bilse vocês podem vir aqui em edel os de programas aí está o retro bilse pode estar lá também que ele é importante vamos aguardar então é voltando aí enquanto a gente aguarda o processo de instalação se o seu dispositivo tv box celular mais tv não tiver um rádio aí que consiga emular o playstation 2 entende e não adianta você não vai conseguir jogar e esse aqui é apenas esse é de uns aqui do de multijogos é um é de um que vai permitir você está lá diversas plataformas fazer o download do das bons é mais otimizado mas isso não significa que com esse é instalado ocorre vai permitir você jogar qualquer plataforma não funciona dessa forma bom feito a instalação aí do edel do zack moise também do retrovius aí a gente vai agora lá na opção do edel ele já vai estar aqui pra você vamos atualizar aqui olha tá pedindo para atualizar o edel isso a atualização automática aí bom abriu é de novo aqui é o assistente onde que você vai fazer a configuração inicial para poder instalar esse edel vai colocar é a água e que é assim execute o assistente de configuração conta que sim beleza coloca ok aqui está perguntando se você tem uma conta do arquiteto ponto org eu tenho uma conta mas eu não vou colocar aí se você não quiser colocar também não tem problema e dá um ok ele está perguntando qual que é o tipo de emulador que eu vou executar a os jogos da multijogos é o retro player code que é o próprio sistema de emuladores do code ou um external launch que seria um emulador externo tipo você pode colocar o retro arc para poder fazer esse recurso também mas eu vou usar aqui o retro player mesmo do code e aqui ele está perguntando como é que você vai iniciar que a execução do assistente manualmente ou automático deixa no choose launch deixa no automático e vai fazer tudo sozinho é agora esse processo aqui ele vai fazer o download de todos os emuladores disponíveis que existe dentro desse era para poder instalar e no code pode colocar e sim esse processo ele leva algum tempo para poder concluir então eu vou aguardar que terminar quando terminar eu volto com vocês beleza eu vou pausar aqui o vídeo já volto com vocês beleza pessoal terminou aqui então a instalação aqui dos emuladores no clube eu vou demonstrar para vocês aqui com a gente está na tela então inicial da lista né é tem aí explorar todas as listras com a categorias favoritos que vocês podem ver que são diversos jogos estava iniciado ali no final board e aí eu vou subir aqui descendo aqui depois lá de 3d o amigo e vai embora eu não vou explicar para vocês todas as funcionalidades eu vou fazer o seguinte eu vou te criar uma série assim falando assim do dessa multijogos aqui porque eu vejo que tudo algumas pessoas gostou tal encontrou algumas dúvidas e realmente é um negócio bem interessante porque se você parar pra ver é você não paga nada é algo está gratuito e se você já tiver uma tv box pra você ainda é melhor ainda é só você está lá o code e esse plugin pronto você usa o seu controle aí e pegar o controle de xbox qualquer controle aí que que responde aí na sua tv box vai funcionar aqui é só você configurar tem vídeo aí falando sobre esse processo de configuração e você não vai pagar nada e é praticamente aí é o mesmo conteúdo que você encontra aí em fliperama portátil em bar top a diferença é que os caras coloca no moelec mas é a mesma coisa não muda nada bom eu vou entrar então em algum jogo só pra gente ter uma idéia lá vou entrar aqui no final board mesmo eu procurar ele eu vou colocar o mortal como eu gosto de mortal então aí você vem aqui ordem alfabética pessoal e já vai te jogar aqui nas ordens aqui ó eu vou aqui em m mortal vou selecionar o rev 5 que a última versão tá e aí você vem aqui no download ou no launch se você fazer o download aí você vai ter que especificar uma pasta dentro do seu dispositivo celular tv box seja qual que você tiver usando aí pra ele salvar a rom dentro dessa pasta e aí quando você for executar o jogo você não vai precisar fazer o download de novo mas se você é um jogador casual lá não se importa com isso se for jogar um jogo pequeno que o download é rápido nem faça isso é só executa quando você sair do code ele vai pegar e vai fazer vai vai pedir pra você baixar de novo assim você até economizar espaço aí no seu armazenamento interno aí sabe é aqui é a sessão onde você vai escolher o emulador eu vou colocar então o arcade aqui final burn e aí ele vai já iniciar o jogo como ele iniciou aqui eu vou sair eu já tinha jogada feito um teste eu vou sair abrir de novo pessoal vamos lá de novo ver se ele travou aqui o botão reiniciar beleza reiniciar vou mostrar pra vocês também onde é que configura o controle só vou ver o tempo aqui porque vou encerrar porque senão o vídeo fica muito grande pessoal três minutinhos vou mostrar aqui rapidão pra vocês vou colocar um chique aqui iniciar zero mesmo aí vocês volta aí ó que tá rodando se vocês quiser mexer no gráfico também pessoal vocês podem dar nada beleza então é isso aí pessoal eu vou sair aqui da tela e vou mostrar pra vocês uma outra parte também vou entrar lá no code de novo vou mostrar aqui a parte dos controles pra gente poder encerrar você vai vir aqui nesse desenho da engrenagem aqui em cima configurações sistema aí vai entrar em configurar controladores anexados tá e aqui você escolhe o controle que você quer por padrão tem o code você seleciona o playstation você seleciona o playstation esse aqui não tava na lista eu tive que colocar pra poder instalar ele aqui vem o code o super nintendo pra você obter mais controles é só você vir aqui no lado direito obter mais e aí ele vai te dar uma lista de todos os controles que tem disponíveis aí dos emuladores aí você escolhe para o padrão eu gosto do playstation então seleciona o playstation mas serve qualquer controle se você tiver um super nintendo um mega drive um prequest qualquer controle que a sua tv box reconheça é só você vir aqui e instalar ah mas é que no obter mais eu não achei o controle que eu tenho do mega drive tá bom é só você pegar e configurar ele como se fosse um de super nintendo ou um de playstation ou até mesmo aqui do code aqui em cima isso é tanto pra mega drive até pra xbox também playstation 4,5 que você não tiver entendeu você configura os botões correspondentes os que tem aqui tipo playstation e super nintendo feito isso é só configurar é mapear aqui do lado aqui ó você mapeia aqui os botões clique em cima aqui ele vai perguntar aperta o x aperta o bolinha aperta o quadrado aperta o iniciar o start o select coloca direcional pra cima direita pra baixo e assim vai pessoal e aí feito finalizou dá ok é só ir lá no edel vai jogar não tem não tem erro nenhum é bem simples mesmo é só você ler o que está escrito na tela que a grande maioria depois que eu criei esse canal pessoal o que eu vejo do pessoal não tem a tendência de ler o que está na escrito na tela aí complica porque cara você está mexendo com tecnologia meu computador seja o que for você tem que ler é padrão e eu trabalho com tecnologia com informática e serviço e eu vejo muito a usuário final com dificuldade de ler porque sabe ler mas não lê o que está escrito na tela porque é um negócio mastigado para ele entendeu aí não dá pessoal você tem que pelo menos demonstrar interesse de querer ler o que você entender ou assistir o que você está querendo fazer aí bom enfim então aqui é a lista de emuladores eu vou fazer um outro vídeo aí mais pra frente aí mais sobre isso entendeu mas aí é só pra você ter uma noção de como vai instalar esse plugin aí então espero que você tenha gostado se você tiver gostado se inscreve aí no canal deixa seu like positivo ativo o sino de notificações para você ficar por dentro dos vídeos do canal eu deixo também o pix aí do canal se você quiser contribuir com qualquer valor aí para ajudar o canal te agradeço beleza então eu me despeço de vocês até o próximo vídeo falou